olá gente mais uma receita eu fiz um sabão é em barra nem nem foi ele ainda não coloquei ainda pra vocês o vídeo não encontrei sabão eu não conhecia dessa cor aqui e eu gostei do perfume dele né flores e frutas então resolvi fazer um amaciante dele o mosquito caiu aqui sem ser convidado o que eu fiz eu botei um litro de água eu ralei tá ralei aqui uma barra e deixei um litro de água pra economizar gás pra facilitar né agora vou passar a fazer assim eu estava fazendo mas aí não deu uma preguicinha aí eu parei de fazer então eu vou levar agora ao fogo pra derreter e já tem a água fria aqui pra gente jogar aqui tá colocar aqui tem mais ingredientes tem vinagre tá tem glicerina vou vou ver se coloco um um corante alimentício pra ficar bonitinho tá e um perfume bem gostoso nele então eu vou levar ao fogo assim tiver derretido eu volto volta gente gente eu amei sabão porque ele derrete super rápido economiza gás então aqui vou tem cinco litros de água aqui e tô colocando mais um litro aqui e vamos dando um choquezinho ó sabe o que nós fizemos aqui gente um sabão líquido serve um sabão líquido sem querer querendo nós fizemos um sabão líquido olha aqui a lequeidade dele ó vocês não pensaram que eu tô brincando tô não ó vou colocar aqui ó bom gente fora brincadeira agora vamos tá deixar esfriar nossa base tá a gente poder acrescentar outros ingredientes botar os ingredientes botar o leite de rosas que eu costumo colocar nos meus amaciantes tá eu não vou colocar lauril né que eu quero espuma tá então já já a gente volta com essa receita aqui de amaciante perfumado flores e deixa eu ver acho que é flores e frutas mesmo depois a gente vê gente vamos pro resultado agora do nosso amaciante olha aqui o mosquito tá cheio não adianta tentar fugir que eu te acho gente como tá olha e eu sinto logo vontade de botar aqui um mixer nós temos que bater com a mão nós queremos um amaciante concentrado então temos que bater aqui ele tá na base pura nós vamos colocar duas colheres vou colocar esse aqui para poder apoiar duas colheres de vinagre de álcool tá gente Andréia não tem vinagre de álcool pode usar o outro mesmo gente também faz efeito ou pode usar que eu também vou usar agora né esqueci até de pegar leite de rosas tá então vou colocar e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí quanto mais bater melhor tá se você achar que deve botar mais água coloque mas sempre coloque água morna e de pouquinho em pouquinho 200 mais 200 mais 100 tá agora vamos colocar a glicerina vou colocar 30 gramas de glicerina bidechilada e vou mexer vou ter que dar uma paradinha aqui não queria parar para poder pegar o meu leite de rosa que eu não gosto de ficar sem ele na no meu amaciante não só vendo como é que ele tá bem encorpado né e outro fala tá bem babento não tá bem encorpado tem que bater mesmo gente tem que bater o ideal mesmo é que se pega uma batedeira assim como eu fiz com sabão eu acabei de gravar agora pouco a gente tem que pegar com vontade mesmo força no braço quem não consegue no braço pega a batedeira tá eu vou só pegar aqui leite de rosas já tô voltando voltei gente aqui vou colocar duas colheres já sacudi eu quero que ele fique bem concentrado eu não tenho um um amaciante feito por mim rosinha então eu vou colocar mas vou colocar azulzinho mas depois eu vou colocar um corantezinho pra continuar essa corzinha meio avermelhada né já tá saindo um pouquinho do sabão de frutas flores e frutas vermelhas que isso aqui é um amaciante de sabão tá gente não podemos esquecer não tá tá aqui embaixo vou só pegar aqui ó aquele meio amaciante que eu fiz com o sabão Johnson não sei se vocês estão lembrados né eu vou colocar eu vou colocar 50 bem 150 200 se vocês estiverem ouvindo barulho aí gente que eu tô trabalhando aqui fazendo comida então é o barulho da panela ali no fogo tá eu vou continuar batendo aqui eu não quero que esse vídeo demore eu preciso que bata bastante mesmo pra ele encorpar aqui ó dar uma batidinha com a batedeira vou dar uma batidinha com a batedeira e já volto já já tá batedeira também aqui eu posso bem pegar vou mostrar pra vocês ó o bater tá e já volto gente acabando de bater aqui tá pra fazer a nossa mistura vamos colocar a batedeira aqui olha como ele está agora eu tô em dúvida se eu coloco corante rosa eu coloco um aninhozinho nele pra fazer um maciantezinho azul né eu vou colocar mais um litro de água gente só que agora água fria olha olha bem gostosinho vamos ver como é que tá aqui e aí e aí gente se vocês quiserem mais grosso ele aqui bem concentrado perfumado vocês lembram que eu coloquei perfume nele além do perfume que tem eu vou colocar mais mais água gente deixa eu ver quanto que tem de água aqui deixa eu ver quanto que tem de água aqui duas xícaras água 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 vou botar mais 400 ml vamos ver aqui vamos ver que o Vou deixar esse pouquinho de água aqui, vou colocar o corante vermelho, tem 50 ml Vou colocar 5 gotinhas iniciais, podia colocar o anil também, mas é comestível caseiro tá gente, não mancha não tá, é corante, é comestível caseiro ó, corante caseiro Vamos ver se a cor vai ficar o ideal Ficou assim uma corzinha assim, assim frio, uma corzinha Mas ele tá muito concentrado gente, muito concentrado mesmo Vocês achando a necessidade, tá, de colocar mais água, desde que não saia esse perfume Que dá pra colocar mais água aqui dá Que amaciante, como rendeu gente E como rendeu Com uma barra de sabão IP É um amaciante, tá, não é sabão, é um amaciante Vou colocar só um pouquinho mais de cor aqui Não precisa ficar preocupado, não vai manchar Se vocês quiserem podem colocar também o anil Até mesmo o anil líquido né Mas eu quero meu vermelhinho Agora sim Agora o negócio é misturar Que agora vai chegar o rosinha Ficou grinar Assim Acho que ficou corzinha que a mamãe quer Em cima tá grinar, embaixo tá rosinha Eu vou continuar mexendo aqui Mas o nosso amaciante Concentrado Super concentrado Super Super Tá com um perfume maravilhoso Vocês podem colocar essência, tá Eu coloquei floral Pra combinar com sabonê Com sabão né Que eu coloquei Se vocês acharem melhor Colocar mais água Vocês coloquem Que vocês já sabem fazer A gente ensina todo dia Se você achar Aqui ó Tá vendo Um gruminhozinho aqui A gente tira Acho que é bom essa espátula assim Aqui dá uma boa batidinha com a Batedeira Tá Tá Mas eu gente Vou colocar mais um litro d'água Tá Aí depois eu falo pra vocês No total Quantos litros Espero Tá certo Então Eu vou só pegar a água ali Pra eu poder botar Na garrafa pra vocês Já com a água correta Pera aí Voltei gente A aguinha tá com a espuma Porque eu usei O potezinho daqui Tá Vou batendo E meus vizinhos Vão fazer a festa Vai ter amaciante Até as vezes chega Minha mãe Que ela balança Todo dia agora Só pra botar amaciante Esse balde aqui cabe de 15 a 18 litros Olha Amaciante concentrado Tá? Não é babento Não é babento Com sabão Com sabão Perfumado Tá aqui ó Qualidade dele Viscosidade dele Aí fica a sua escolha Se quiser colocar mais água Se quiser colocar mais água Ou menos água Tá? Eu vou agora Engarrafar Vou colocar nesse litrinho aqui Vou colocar nesse litro Olha que coisa gostosa Gente Olha que coisa gostosa A mais rosinha Ai Parece morango ao leite né A gulosa que já pensa logo em comida Deixa eu colocar o balde no chão Tá pesado gente Tá pensando o que? Ficou pesado o balde Ó Olha como é que ficou Achei que me arrepio Ficou muito bonito Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Muito, 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 muito A gente pode assim ó Fazer esse aqui ó Olha que coisa bonita Que amaciante lindo Feito com sabão Tá gente? Então um beijo bem grande pra vocês Fiquem com Deus E muito obrigado pela paciência de esperar E muito obrigado pela paciência de esperar